E aí, pessoal, meu amor! Pouco, Pouco! Para! Pode mudar! Já toma! Ei! Você já toma? Tira aqui. Eu já canto! Vamos ficar fora da barca. Não tem como fazer a marca, né? Eu já canto! Vai! Vamos botar o pé aí, vai! Eu já canto! Você já canto! Você já canto! Música 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 Samba no mar Samba no mar, samba no mar, Maria Samba no mar, samba no mar, Maria Samba no mar, samba no mar marie 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 Samba no mar marie